Olá, quase tudo pronto para a partida, talvez agora a ordem para o larga, tudo pronto, foi dada a partida! Para o Dendim, Dandestake, versão 2016, largou ligeiro o Laoban, por junto a cerca, livrando um correnteiro, segunda colocação, correndo o tordilho, testem, terceiro aparece o tordilho, movimento, na quarta colocação, correndo o cavalo, Rissimi, Rom, na quinta colocação, corre o governo, Malibu, última colocação, tordilhão, creio, segue mandando o paro, Laoban, levantando um correnteiro, frente a um todo branco, segunda colocação, correndo o décimo, terceiro, Murriman, na quarta colocação, com a Rissimi, Rom, depois governou o Malibu, última colocação, tordilho, creio, levando o caminho da reta oposta do Ipor, de Saratoga, segue mandando o paro, Laoban, levantando sempre um correnteiro, vindo o número dois na manta, avançando lá para o fora, o cavalo, Dessim vai forçando um pouco, meu corpo do primeiro para o segundo, Murriman, correndo em terceiro, aqui por dentro, governou o Malibu, vai tomando a quarta, tentando e tomando a terceira colocação, Murriman se atrasou para a quarta, Rissimi, Rom, em quinto, Correiro, quarta, última colocação, tordilho, na primeira para a segunda metade da reta oposta, segue mandando o paro, Laoban, esse é o Jim Bando, segue versão 2016, na ponta, Laoban, mantendo um correnteiro, segunda colocação, correndo, Dessim, governou o Malibu, botou o terceiro, quarta colocação, Correisimi, Rom, Murriman, correndo em quinto, Correiro, sempre na última colocação, com o correnteiro, tordilho, pela grande, correndo, Laoban, ponteiro, na ponta, Laoban, Leoban ponteando, ele mantém um correnteiro para o cavalo, Dessim, correndo em segundo, governou o Malibu, em terceiro, Rissimi, Rom, em quarto, Murriman, por dentro, em quinto, um correnteiro, continua a criação, na última colocação, vamos aproximando, a curva de chegada, contornada, a curva de chegada, contornada, a curva de chegada, e entra o Ronaldo, de entendesse, que versão 2016, Laoban, ponteiro, Dessim, avança por fora, e por dentro, vencendo o governou o Malibu, obrigando pela segunda colocação, Dessim, e o cavalo, por dentro, no Malibu, na ponta, Leoban, mantendo sempre um correnteiro, o Laoban, entrou no pau, ele mantém um correnteiro, avança, correndo, na quarta colocação, na ponta, Leoban, tem um correnteiro, e vai de volta, Dendesteik, cruza uma faixa, venha ali, vou lá, o Bandermeiro, Dessim, governou o Malibu, rei, sumi, home, morri, meu último, creio, aguardou o placar, para a confirmação, da nossa reportagem, DIN, Bandersteik, versão 2016, que acabou de ser disputado, em porta de Saratoga, o tempo afixado, minuto, quarenta e oito, e dois,